Música Música Ô, Tayara, amor Conforma, amor O Tá, que esse Cassinho Não dá, né, um picarão aqui, um picarão Música 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 Aleia do mar, Aleia do mar, o que você tem para me contar? Aleia do mar, Aleia do mar, o que você tem para me contar? Aleia do mar, Aleia do mar, o que você tem para me contar? Aleia do mar, o que você tem para me contar? Aleia do mar, Aleia do mar, o que você tem para me contar? Aleia do mar, o que você tem para me contar? Amém. 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 Amém.